E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e eu quero trazer pra você o top 10 das músicas que eu tenho mais ouvido ultimamente Eu vou falar aqui as músicas que eu estou ouvindo nos últimos dias, nas últimas semanas O que eu tenho mais ouvido E eu vou falar aqui, mas não segue uma classificação O que eu vou falar aqui, eu posso ouvir mais na semana que vem O que eu vou falar em primeiro, por último, eu posso ouvir mais Então não vai seguir uma classificatória, uma classificação das músicas A primeira música que eu vou falar pra vocês É de uma música que a letra desse ano estava num status de uma amiga minha que eu tenho no WhatsApp Que é do Leonardo Gonçalves, Dare Ela é em inglês e ela fala sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade que vai ser implantada aqui na terra Fala sobre, eu quero estalar, o hino é totalmente perfeito O ritmo dela, a voz do Leonardo Gonçalves ajuda muito Se você não ouviu, você não vai se arrepender mesmo que você não entenda inglês Mas você vai gostar muito mesmo Assim como eu entendo mais ou menos o inglês, eu gostei demais dessa música A segunda música que eu quero passar pra vocês é da Comunidade Evangelica Internacional da Zona Sul Que fala Rei Salvador Também é um hino de adoração que fala sobre a morte de Jesus Todos os hinos acho que eu vou citar aqui pra vocês é de uma forma ou outra de adoração Eu gosto de hinos assim, que tocam o coração de Deus, que tocam o meu coração Que dá pra sentir a presença de Deus E através desse hino eu conheci no Youtube, eu não conhecia Eu vi ele num canal de um rapaz, que eu não sei o nome dele, esqueci o nome dele agora Só que eu postei alguns vídeos de uma igreja lá de São Paulo da Assembleia de Deus E uma moça cantava, solava esse hino aqui na cidade dos adolescentes Que eu não conhecia e agora conheço Se não me engano acho que é a Lini Barros que canta essa música aqui Não sei se ela fazia parte, eu meio que não entendi, mas o hino é muito bom O terceiro hino, é o terceiro louvor que eu tenho ouvido bastante É da Michelle Nascimento, Migalhas Que é um hino que se você tá na pior fase da sua vida Que você já não sente mais prazer, mais amor, mais paz As forças já se acabaram As forças se acabaram Esse hino aqui é um consolo pros nossos corações Eu quando eu estou meio lá, meio cá, meio triste, meio alegre Eu ouço esse hino aqui e esse hino me faz lembrar de tanta coisa Me faz lembrar do amor de Deus E esse hino aqui acho que pode ser um resumo Descreve a história que você pode estar passando É muito lindo também esse hino O quarto hino é do Ministério Sarando a Terra Ferida Deus do Secreto Esse hino eu também não conhecia Até que eu baixei esse CD E eu comecei a ouvir e de repente me deparei com esse hino Eu cheguei até a legendá-lo Criar um lyric video pra ele Se você não viu, você vai poder acompanhar esse vídeo Tá no meu canal E esse hino é totalmente lindo Quando eu chego na parte do coro que fala Só tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu confesso que já tentei Mas agora tá difícil Mas só Deus entende Só Deus compreende E esse hino também pode ser um resumo da sua vida Que talvez você esteja falando, falando E nada acontece Mas esse hino certamente ele vai falar com você Falou comigo, continua falando Que eu nem paro de ouvir esse hino O quinto hino é bem conhecido por todo mundo Acho que é impossível ninguém ter ouvido ele Que é o diante do trono Ele me ama Sempre que eu canto aqui na congregação Junto com o grupo da mocidade Ou quando eu escuto ele Ou quando eu canto ele Eu chego a chorar nesse hino Porque eu leio a letra e falo Ele me ama Ele me amou Ou como ele me ama Eu vejo eu tão pequeno Tão falho Eu vejo um Deus tão grande Escolher a mim para morar Para me amar Para até aqui o Senhor ter me ajudado Sustentado E esse hino aqui Eu me jogo ao chão Em pranto Em adoração a Deus Porque esse hino É uma adoração mesmo De você cantar de coração Deus recebe Deus vê a nossa gratidão E a gente Sempre lembrando Deus nos lembrando Que ele nos ama O sexto Sexto hino Que eu tenho mais ouvido É do Disco Praise Se eu me humilhar Esse hino eu ouvi Quando eu fui na palestra Do Eu Escolho Esperar Que o Lincoln Borges Cantou esse hino Eu não conhecia E aí eu logo peguei o celular E atingi Tem um pedaço da letra Cheguei em casa Pesquisei em quem que era Disco Praise Eu nunca tinha ouvido o hino Talvez vocês falam Caramba Ele nunca ouviu Disco Praise Eu nunca tinha ouvido Disco Praise E eu ouvi esse hino Eu falei Nossa Esse hino aqui É tudo É se eu me humilhar Perante teu altar E sacrificar Tudo aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Olha que letra Perfeita Então eu ouvi esse hino Já coloquei no meu celular E já até decorei a letra E o hino É muito bonito O sétimo e oitavo É do Fernandinho Que é Caia Fogo do Céu E Vento Impetuoso O Vento Impetuoso Eu cheguei a ver o clipe No Youtube E eu nunca tinha visto o clipe Eu conhecia a música Mas eu vi o clipe E o clipe É Não sei se eu posso dizer Que é mais bonito que a música Porque a música é a mesma Mas é totalmente Eu vejo a parte A parte que ele faz A declamação Então É a coisa mais linda Que tem O Caia Fogo do Céu É o que todo mundo conhece Caia Fogo do Céu Queima este altar Mostra a este povo Que há Deus em Israel A gente clama Para Deus queimar o nosso altar Tirar toda a cinza Que há em nossos altares Para Deus queimar mesmo E fazer a vontade dele São hinos totalmente de adoração Onde que eu posso ouvir Sem problema nenhum Mas são hinos Esses dois do Fernandinho Que eu tenho mais ouvidos São perfeitos E o nono Décimo E o décimo Primeiro Sim O meu top 10 Tem 11 músicas Top 10 O meu tem 11 Eu vou terminar a lista aqui Do meu top 10 Com 11 músicas Com os 3 hinos Que eu conheci No canal da Fabiola Mello Vocês devem conhecer Se vocês não assistem Podem pesquisar aí Fabiola Mello Para vocês conhecerem ela Para conhecer os vídeos dela Sobre namoro cristão E eu conheci um cantor Através dela No top 10 dela Que tinha 10 E não 11 Como o meu Que é do Davi Silva Eu nem conhecia Davi Silva Eu fui pesquisar lá Davi Silva E vi o poderoso Deus eterno Mais de ti E amor maior Esses 3 hinos Gente Eu assisti o clipe E chorei Chorei mesmo Eu chego até a arrepiar Quando eu sinto Eu vejo É que eles entregam Mesmo de coração A Rebeca Se eu não me engano Que é uma solista Também Do ministério Do Davi Silva O Davi Silva O guitarrista O baterista São todos abençoados São hinos Que é calmo É de adoração Que clama a Deus São hinos Totalmente É de adoração Serve pra você Colocar pra orar Você entra Numa intimidade Maior com Deus É isso aí pessoal O vídeo de hoje Foi esse Sobre A minha top 10 Com 11 músicas Se você já ouviu Alguma delas Coloca aqui embaixo Se você ainda não ouviu Fala Eu vou ouvir E você também Me ajude aqui Coloque a música Que você mais tem ouvido Também aqui nos comentários Se eu não tenho ouvido Eu quero conhecer as músicas Que você tem ouvido Se você não é inscrito No canal Se inscreve Dá um like no vídeo Se você gostou Compartilhe para os seus amigos Mostre as minhas Top 10 Com 11 Para os seus amigos Pra que eles também Venham Colocar aqui Sugestões De músicas Para eu estar ouvindo É isso aí pessoal Até quarta-feira Tchau Valeu